É isso aí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Tô fechado com o Bolsonaro, o Nordeste todo hein, vamos lá, Bolsonaro Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra apoiar o Bolsonaro e deixar os comunistas loucos Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra apoiar o Bolsonaro e deixar os comunistas loucos Enquanto a esquerda tá chorando, tá gemendo, lhe chamando de homofóbico ou de coisa bem pior Graças a Deus o povo tá abrindo joia, o Bolsonaro tá crescendo e o PT virando foco Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra apoiar o Bolsonaro e deixar os comunistas loucos Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra apoiar o Bolsonaro e deixar os comunistas loucos